Criado o cardeal no último fim de semana, o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, chegou ao Brasil nesta quinta-feira. Voltamos à Brasília para saber como foi essa recepção ao cardeal. Boa noite! É, exatamente. Ele foi recebido com festa por uma comitiva e um grupo especial de freiras e padres da Arquidiocese de Brasília. Dom Paulo César é natural de Valença, no Rio de Janeiro, tem 55 anos e é arcebispo de Brasília desde 2020. No último sábado, o Papa Francisco criou 20 novos cardeais, entre eles dois brasileiros, Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, e Dom Paulo César, arcebispo de Brasília. O arcebispo de Brasília, agora cardeal, chegou à Brasília hoje pela manhã e falou da emoção de fazer parte do cardinalato. Alegria e emoção. O Papa Francisco alargou minha possibilidade de servir, de doar a vida aqui em Brasília, mas de ajudá-lo também no governo da igreja. Então, fui a Roma, o Papa Francisco nos criou o cardeal, a mim, juntamente com outros 19, éramos 20 no grupo. E agora de retornar aqui à Brasília, que é a minha arquidiocese, onde está o meu povo, onde está aqueles e aquelas que condividem comigo minhas alegrias, minhas esperanças, que servem comigo. O Papa se reuniu conosco por dois dias, foi um clima muito leve, alegre. E discutimos a reforma da cúria, a reforma da cúria que já foi feita. O Papa já publicou o documento de reforma da cúria, predicata e evangelium. E discutimos, demos algumas indicações para o Papa, de como levar adiante a reforma da cúria, de forma que a cúria romana possa ser um instrumento de serviço, de serviço ao Papa, de serviço à igreja.